Verador no seu bairro, verador aqui no Paixão de Cristo, nós estamos aqui na Rua 5, né? Foi feito meio fio, canaleta, feito calçada, mas existe um problema aqui. Problema aqui que se não fizer a drenagem aqui não tem condições não. Essa casa infelizmente ficou baixa, precisa ser a drenagem aqui todo o tempo, alaga isso aqui todinho. Se fizer o asfalto aqui, perfeito, ou o bloqueteamento vai ser complicado. Aqui é a Rua 5, Paixão de Cristo, perfeito, já está feito tudo, só falta mesmo, só mesmo, a drenagem aqui, botar um tubo daqui para lá, não dá 300 metros daqui para ali.